Amanhã a vacinação é de crianças, no PSF da Mangueira. No dia 3 de fevereiro, na quinta-feira, vai ser a vacinação no PSF do Detran. Essa vacinação são os adolescentes, né? São os adultos, segunda dose, primeira dose, a dose de reforço. Então teremos vacinação na quarta para as crianças, no PSF da Mangueira, e na quinta-feira no PSF do Detran, né? Para os adolescentes acima de 12 anos, primeira dose, quem não vacinou, segunda dose, dose de reforço. A gente também espera por vocês. E claro, sempre é importante, porque a vacinação é a única forma que nós temos para a gente chegar num novo futuro. É o único jeito, Luiz, é a única forma, né? Chegar num novo futuro, né? É uma doença que cada hora surge algo. E se eu, como mãe, eu, como adulto, não fazer a minha parte, quem que vai fazer? Então depende de vocês, né? A gente está aqui para mostrar, para vacinar, para trabalhar, mas se vocês não vir, não tem o que fazer. É como diz aquele ditado, vacinar-se é um ato de amor ao próximo. Vacinar é um ato de amor ao próximo, é isso mesmo, Luiz. E a vacina prova isso a cada dia. Só vocês fazerem um parâmetro desse ano de 2022 e 2021, essa mesma época. Entra no Ministério da Saúde, entra no Google, vê os dados da Secretaria de Saúde aqui de Alto Garças, né? Para vocês verem, ou uma outra secretaria, ou um outro município, Rondonópolis, para vocês verem a diferença que já teve em óbito. Então, bastante pessoas com Covid, né? E não tem ninguém a óbito, tivemos uma pessoa na UTI, né? Então, se isso é resposta da vacinação, não tem outro jeito.